Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Semana de reflexões importantes, ariano. Um pouco de interiorização vai esclarecer perspectivas, metas e posicionamentos. Responsabilidades com a família e escolhas vão aumentar, então procure poupar energia. Cor do dia é o rosa, número de sorte 27. Touro. Uma possível desilusão dará no que pensar, taurino. Encare conversas difíceis e separe o joio do trigo nos relacionamentos. Você poderá encerrar uma atividade e iniciar outra com melhores perspectivas, inclusive na vida pessoal. Cor do dia azul claro, número de sorte 15. Gêmeos. Seus caminhos ficarão iluminados nesta segunda-feira, geminiano. Conte com forte apoio de amizades e saiba valorizar quem está do seu lado, nos bons e nos maus momentos. Receba com alegria os presentes do universo e mantenha uma atitude de gratidão. Cor do dia é o roxo, número de sorte 45. Câncer. Invista na sua saúde e segurança canceriano. A semana vai trazer decisões de investimentos e reflexões profundas sobre o projeto de vida. Gestos generosos vão reaproximar uma antiga relação. Hora de pensar no futuro, planejar mudanças e apostar num estilo de vida mais leve. Cor do dia é o prata, número de sorte 39. Leão. Escolhas difíceis marcarão esta semana, Leonino, que vai trazer propostas atraentes, planos de expansão e ótimos desempenhos nos estudos. Encare desafios nos relacionamentos profissionais e resolva uma situação incômoda. Criatividade e soluções originais contornarão obstáculos. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 51. Virgem. Afaste desconfianças da sua vida virginiano. Conversas esclarecedoras numa parceria de trabalho no amor vão surgir. A semana será de projeção profissional e novas relações. Bom período para formalizar acordos e resolver assuntos de família. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 4. Libra. Boas notícias na área financeira anunciam mais segurança nas decisões da carreira. Libra, a semana vai trazer liberdade para focar nos seus interesses. Espere por uma conquista pessoal, relevante e comemore vitórias. Cor do dia é o preto, número de sorte 25. Escorpião. Pare, pense, organize ideias e elabore melhor as opiniões e contratos, escorpião. Tensões no céu aconselham adiar viagem ou uma atividade comercial. Hora de encarar burocracias, acertar documentações e também de vencer os preconceitos. Cor do dia é o laranja, número de sorte 47. Sagitário. Amizades vão dar dicas importantes nesta segunda feira. Sagitário. Ouça outros pontos de vista antes de decisões. Converse com irmãos, dê atenção à família e resolva assuntos de casa. Cor do dia é o lilás, número de sorte 36. Capricórnio. Capricórnio. Pense a longo prazo nos planos que tem feito capricórnio. O dia vai levantar inseguranças e cobrar paciência nas comunicações e decisões. Aproveite a semana para amadurecer ideias e ampliar perspectivas. Cor do dia cinza, número de sorte 25. Aquário. Amizades num ambiente diferente despertarão a imaginação aquariano e novos focos de interesse poderão melhorar ainda mais a sua criatividade. Ficar perto da natureza vai favorecer o amor. Respire, relaxe, tenha uma semana produtiva. Cor do dia é o verde, número de sorte 14. Peixes. Mude de ambiente e procure arejar a cabeça, pisciano. Novos ventos vão soprar nesta segunda-feira, que vai trazer novas ideias e também uma nova visão do futuro. Você vai atrair bons negócios nesta época. Ligue o radar de oportunidades e siga sua intuição. Cor do dia é o lilás, número de sorte 3. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.